Música Palavra Pastoral Meditação Meus amados companheiros, irmãos, amigos, a paz do Senhor. Aqui estamos mais uma vez neste início de um novo dia. Para dar sequência a mais uma série de meditações dentro da Palavra do Senhor nosso Deus. Sendo assim, vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras. Conforme já vos falei na meditação de ontem, que esta semana estaríamos meditando, e estaremos, é claro, no texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 7 até o 11. Ontem meditamos no versículo 7. Hoje estaremos meditando no versículo de número 8. Que texto lindo, não é verdade? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não abatidos. Ficou bem claro isso aqui, não é, irmãos? Estamos meditando sobre Jesus como o tudo nas nossas vidas. O tema central das nossas vidas. E quem quer viver piamente em Cristo Jesus, disse Paulo escrevendo a Timóteo, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 12, padecerá tribulações. Quem quer viver piamente em Cristo Jesus, padecerá tribulações. O próprio Jesus disse, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. O mesmo Jesus, em Lucas, capítulo 9, lendo ali, a partir do versículo 23 em diante, Ele diz, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Cruz, aqui, que é o símbolo do cristão, é sinônimo de sofrimento. Cruz de cada dia, é sofrimento, é tribulação diária, não é semanal, mensal, anual, não é diária, é sempre. Aquele que quer ser cristão só para viver em mar de rosas, para ter a melhor casa, o melhor carro, uma poupuda conta bancária, tal pessoa não tem visão verdadeira de um cristianismo autêntico. Olhe para a igreja do primeiro século, o que é que você vai encontrar lá? Uma igreja que sofria toda sorte de perseguições, de torturas, até a própria morte. Mas isso não aconteceu só com a igreja, com os apóstolos, com os discípulos, mas olhe lá para o Velho Testamento, veja a vida dos verdadeiros profetas e dos santos e sacerdotes. Era sofrimento em cima de sofrimento, perseguição em cima de perseguição. Por que, irmãos? Porque as trevas têm ódio da luz. A luz incomoda as trevas. Sendo assim, é o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dando um verdadeiro retrato de um autêntico e verdadeiro cristianismo. Se você quer ser um crente sincero, sincera, prepare-se para uma vida de luta, diária, de sofrimento, sempre. Então, Paulo está dizendo, em tudo, não é em alguma coisa, em tudo, somos atribulados. Aqui, atribulados, vem de tribulação. Tribulação aqui, irmão, é uma coisa externa que vem a você. Para que você entenda, quando Paulo diz, em tudo, somos atribulados, ele está dizendo, sofremos pressões de todos os lados. O cristão, ele sofre pressão de todos os lados. Não é deste ou daquele lado esporadicamente, não. É de todos os lugares, de todos os lados. Isto sempre. Mas olha o que ele disse, mas não angustiado. Se a tribulação é algo externo que nos vem ao encontro, para nos afligir, para nos pressionar, já a angústia, é um sentimento interno. Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente, na angústia. Salmos 46, versículo 1. Mas essa angústia aqui, que Paulo se refere, não é aquela angústia comum que você tem, de se angustiar por alguma coisa, por alguma preocupação. Aqui já é uma angústia que leva para, vamos usar uma palavra assim, mais simples, para que se entenda, que te leve ao arraso. Você ficar arrasado por aquela pressão que você recebeu de fora. Então, simplificando, em tudo somos atribulados, mas não ficamos arrasados. Não ficamos prostrados. Não ficamos caídos. Por quê? Porque o Senhor está conosco nesta hora de angústia e levanta o nosso ânimo e nos dá coragem para seguirmos avante. E ele prossegue no versículo dizendo perplexos, mas não desanimados. perplexos, aqui é você ficar atônido, atordoado com algo que tenha vindo contra você de maneira explosiva, de maneira tremenda, que te deixa, a princípio, sem saber o que fazer, te enche de dúvidas. E você fica pensando que decisão vou tomar agora? Que decisão vou tomar agora? Estou numa encruzilhada. Qual é o caminho que eu vou seguir? Eu estou sem forças. Eu estou sem condição de raciocinar no momento. A coisa chegou tão forte, tão explosiva, tão surpreendente, que te deixou atônito. Atônita. Esta é a palavra perplexa. Mas mesmo que estas coisas te deixem assim, perplexos, mas não desanimados. Este desanimado aqui é o mesmo que te deixar sem esperança, em desespero, tudo acabou, não tem mais jeito. E agora? Quem vai me socorrer? Quem pode me ajudar? Não. Pare com isso. A coisa pode ser tão forte de te deixar perplexo, porém, não vai tirar a tua esperança, sabe por quê? Por um motivo muito forte e simples de entender. O Senhor está contigo. Aleluia! Volto a dizer o que disse ontem, né? no versículo 4 do Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, olha aí. Não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara, o teu cajado, me consolam. Que coisa boa, amados, é ter esta esperança que nos enche de consolo. Consolo este que nos vem da parte do Espírito Santo. Espírito Santo este que é o nosso paracleto. Paracleto é andar junto, é estar junto, é ser aquele amigo inseparável que está ali juntinho de você a todos os momentos, em todos os instantes, em qualquer hora o setor da vida. Lembra-se do que Deus falou através do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 13? Ele disse assim, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Olha aí. não temas, meu irmão, não temas, minha irmã, meu companheiro, minha companheira, meu amigo, minha amiga, não temas, porque quem está contigo é o Senhor, teu Deus, poderoso ao extremo, daí, onipotente, aquele Deus que não perde batalhas, aquele Deus que tudo vence e que determina o que bem quer determinar sem que ninguém possa lhe impedir e é ele que está dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus, que estou te segurando pela tua mão direita e estou te dizendo, não temas, eu te ajudo, eu estou aqui para te ajudar. É por isso que Paulo dizia, em tudo, atribulado, mas não angustiado, não arrasado, em tudo, perplexo, eu fico até atônito, em dúvida, sem saber o que fazer diante de algo que me veio além das minhas forças, além da minha imaginação, só tem uma coisa, não desanimado, eu não vou ficar sem esperança, eu não vou me entregar o desespero, porque Deus está comigo, a sua mão está segurando a minha mão, e ele está falando ao ouvido da minha alma para que eu não tema, e ele está me prometendo ajuda, e que ajuda, não é? A melhor de todas, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, companheiros, esta é a vida cristão, não se surpreenda com os acontecimentos adversos que nos vêm, porque isso tem que ser normal e comum no nosso cotidiano cristão, aqui nesta vida, estamos carregando sobre os nossos ombros o peso da nossa cruz, símbolo de sofrimento de cada dia, mas vamos seguir avante, sabendo que há um final brilhante à nossa espera, já dizia Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, aleluia, prossigo para o alvo, pelo prêmio ou para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor, não te embaraces com nada, não te prenda a nada do passado, Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 2 da sua segunda epístola, dos versículos 3 em diante, ele dizia que aquele que milita legitimamente não pode se embaraçar com as coisas desta vida, mas ele já começa a epístola, o capítulo 2, da segunda epístola, a Timóteo, ele começa dizendo, olha Timóteo, sofre comigo as aflições do bom soldado de Cristo, vocês estão vendo, irmão, como que Paulo era e como ele vivia preparado para os sofrimentos, para as aflições, as angústias da vida, porque é que hoje existe uma mentalidade tão estranha sobre o cristianismo, que todo mundo tem medo de sofrer, de se angustiar, de passar problemas, isso é uma constante, é normal, é comum no povo de Deus, olha para Israel, desde os tempos do Egito, passando pela Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, no transcurso dos séculos e milênios, sempre um povo perseguido, e na década de 40 do século passado, aquele genocídio tremendo que Adolfo Hitler impôs sobre os judeus, matando mais de 6 milhões de judeus, o escritor aos hebreus já dizia, nós ainda não chegamos até o sangue, aqui está falando, ainda não fomos atribulados ao ponto de morrer, então alguém por aí, irmãos, porque está sofrendo uma perseguiçãozinha daqui, dali, hoje, pela internet, está todo mundo assustado, a igreja vai passar por sofrimento, está todo mundo assustado, preparemos-nos, irmãos, o Espírito Santo usou a Paulo dizendo, Paulo escrevendo, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos teremos o que? Dias trabalhosos, não está escrito, por que não entender isso? Temos que estar prontos, Jesus está comigo, contigo, conosco, ele é o tudo em nossas vidas, ele está dentro de nós, ele nasceu em nós, ele está crescendo em nós e ele plantou em cada um de nós o fruto do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a temperança, Gálatas 5, 22, e contra este fruto, não existe lei, você pode praticar este fruto à vontade sempre e muito, Gálatas 5, 22, 23, então, meus amados, em tudo atribulados, mas não angustiados, perplexos, atônitos, mas não desanimados, ou seja, em tudo atribulados, mas não arrasados, perplexos, mas mantendo a esperança, sem entrar em desespero, mantendo a esperança, sabendo que o Senhor está nos ajudando, que nos dará vitória e que vamos e que vamos prosseguir a nossa vida aqui até que Ele venha nos buscar ou pela nossa morte física ou no toque da trombeta quando seremos arrebatados. O verdadeiro cristão é isto, é pronto, é preparado para o sofrimento, sabendo que do céu virá a ajuda, o conforto, o fortalecimento e por fim a recompensa por tudo que houvermos feitos para Deus, para o seu reino, para a sua obra na face desta terra. Em tudo atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Pense nisto, Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, te louvo por estes momentos preciosas de ministração da Tua Palavra. Estenda Tua mão, Senhor, para nos dar força, coragem, para vencermos, resistirmos às tribulações, para vencermos as perplexidades das coisas, mantendo viva a confissão da nossa esperança. Cura os enfermos, solucione-se os problemas, eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um abençoado dia na presença do Senhor. Receba o meu forte e afetuoso abraço e a paz do Senhor. Amém. e até some abençoado abençoado ao Legenda Adriana Zanotto